O Atlético em 2022, eu acho que era um time que reconhecidamente atacava mal E era até meio duro chegar pra vocês aqui e falar Puts cara, é um Atlético que não sabe atacar É um Atlético que precisa esperar o adversário atravessar o campo Se ocupar no campo do próprio Atlético E a partir disso, gerar um espaço nas costas dele Pra aí sim a gente ter alguma expectativa de alguma coisa Eu lembro de uma coletiva, de uma coletiva não De uma entrevista do Canóbio pra ESPN Uruguaia, se eu não tô enganado Onde o Canóbio ele fala o seguinte A estratégia do Filipão é manter o zero no placar E a partir disso, alguma chance vai aparecer Então parecia que o Atlético atacava de maneira aleatória Parecia que o Atlético esperava exatamente isso Que uma chance aparecesse do além E a partir daí, o Atlético teria a possibilidade de fazer um, dois, três gols Ou numa partida Mas não era algo construído, não era algo que o Atlético pensava Putz, eu vou atacar assim, eu vou atacar daquela maneira E eu vou atacar daquela maneira Era um plano único E se esse plano não desse certo A única alternativa era a individualidade dos jogadores Eu vou trazer uns números aqui pra vocês Interessantes De um dos meus sites favoritos Pra entender o que a partida Ela proporciona, né Entender o que acontece no jogo de futebol Que é o InfoGol O InfoGol é um site muito legal Que ele traz aqui uma base De expected goals Ou seja, dos gols que A partir de uma análise de dados Se esperava que o Atlético fizesse E que o Atlético tomasse Então no último campeonato brasileiro Eu vou até ignorar isso aqui de gols contra Mas eu vou olhar só isso aqui de gols pro Esses três números No último campeonato brasileiro Em 38 partidas Se imaginava que o Atlético fizesse 57.30 gols Ou seja, pelo que o Atlético criava Pelo que o Atlético conseguia proporcionar A expectativa era 57.30 gols Vamos dar uma olhada aqui Pra gente entender dentro de um contexto De campeonato brasileiro O que isso significa mais ou menos Por exemplo, o Palmeiras fez 66 gols A expectativa de gols do Palmeiras Era 85 quase O Inter fez 58 A expectativa era 70 O Fluminense fez 63 O Fluminense consegue algo bem raro Que é basicamente se igualar Ao expected gols Mas você vai ter sempre uma expectativa maior Do que você conseguiu fazer Só que o Atlético Foi um time que se esperava fazer 57 gols E conseguiu fazer só 48 O que mostra Uma certa ineficiência Você até poderia ter feito mais Baseado no que você construiu Mas você não conseguiu fazer mais E outra estatística Que me chama muito a atenção Era essa aqui 47,51 de posse de bola O Atlético ao longo do campeonato Ele chegou É... Ter A terceira pior Média de posse de bola Do campeonato brasileiro Do ano passado Sabe? Aí tem aqui Algumas Questões interessantes Por exemplo Pra gente entender por jogo Média de gols marcados Pela respectiva equipe Esperado 1.5 Sofridos 1.3 É... Não Esperados 1.5 Feitos 1.3 Então era sempre um Atlético Que entregava Menos que a expectativa Aí a gente pode ver aqui Alguns jogadores Né? É... Por exemplo Expected goals Do Terence Foi 9.25 O Terence acabou marcando 12 Do Rock 7.30 O Rock marcou 5 Do Pablo 5.34 O Pablo marcou 4 O único jogador Que eu tô vendo Que superou Os dois jogadores Que eu tô vendo Que superaram as marcas Foram Terence E Vitor Bueno Interessante Cara Interessante Hoje Assim De certa forma Mostra o reflexo Que esses caras Eles têm de relevância No time do Atlético Sabe? É... De 38 A gente 38 jogos A gente ficou 10 jogos Sem marcar gols Sabe? Interessante Interessante Marcamos o primeiro gol Em 16 jogos Sofremos o primeiro gol Em 19 jogos Tem o 0 a 0 Tem o 0 a 0 Também Enfim, cara Interessante esses dados Eu acho bem completo Que o site da Infogol Mas a realidade é Era um Atlético Que ficava menos com a bola Era um Atlético Que de maneira coletiva E de maneira individual Poderia ter produzido Muito mais Do que acabou produzindo Se esperava muito mais Do que ele acabou Entregando Por isso que eu falo Que o Atlético De 2023 Que é um Atlético Que faz 34 gols Em 13 jogos Ele Conseguiu um poder de fogo Que não se imaginava Que o Atlético Ele teria O Atlético Ele sempre teve bons jogadores Sempre na montagem Desse elenco É um Atlético Que sempre teve Pablo Sempre teve Rock Enfim A questão Não são as peças Individuais A questão São os nomes Como eles estavam inseridos Eram jogadores ofensivos Que estavam desconfortáveis Na temporada passada O Felipão Conseguiu entregar Competitividade O Felipão Não conseguiu entregar Ofensividade Não conseguiu entregar Um ataque Que propusesse mais o jogo Era um Atlético Frágil Nesse sentido Por isso que eu digo Para vocês Que a pergunta Como É fundamental O Atlético Ganhou muitos jogos Jogos difíceis Jogos que não se esperava Até que o Atlético Pudesse ganhar Mas o Atlético Foi lá Ganhou Conseguiu se impor Maravilha Mas A intenção Que dá nisso tudo Era que o Atlético Em muitos momentos Ele Brilhou na individualidade Ele brilhou Em lances Que não se imaginava Que ele pudesse brilhar Em 2023 A história é outra Eu sei que o nível De adversário É menor Mas esse Atlético Ele atacava mal Contra os piores E contra os melhores Times do campeonato Esse Atlético Atacava mal Contra todo mundo Óbvio que a gente Vai entender Muito mais Como esse time Tá jogando Como esse time Tá atacando Como esse time Tá defendendo O campeonato brasileiro Mas hoje Não é um Atlético Que depende De ser reativo Pra chegar ao gol O adversário É um Atlético Que sabe propor O jogo E a gente Viu a estatística Ali Graças a dois Principais nomes Vitor Bueno E Terence Que eram caras Que conseguiam Superar o Expected Goals Os outros Nem Vitor Roque Nem Pablo Enfim Então Essas peças Elas são muito Importantes Pra fazer o Atlético Atacar melhor Outro nome Que é Totalmente fundamental Pro Atlético É o Fernandinho O Fernandinho Ele mesmo Falou na temporada Passada Que ainda não Estava adaptado Ao futebol Brasileiro E o que Que a gente Vê em 2023 Um Fernandinho Mais adaptado Um Fernandinho Mais influente Um Fernandinho Potencializando Esse meio Campo Que eu acho Que é Que é a Grande chave Da resposta O Atlético Ele ataca Melhor Graças ao seu Meio campo Vai ser o Meio campo Que vai jogar Todos os jogos Da temporada Não Vai ser o Meio campo Que vai jogar Independente Do contexto Não Vai ter jogo Que a gente Vai ter que Entrar com Três volantes Vai ter jogo Que a gente Vai ter que Jogar sem Vitor Bueno Vai ter jogo Que a gente Vai ter que Se adaptar Ali Porque são Jogos difíceis Contra adversários Melhores Jogos fora de casa Mas o recado Que dá É que esse Meio campo Ele Proporcionou Ao Atlético Algo que o Atlético Não tinha Facilidade de atacar Capacidade de atacar Tranquilidade Para atacar E eu acho Que a partir Desse meio campo Outros setores Estão muito Mais confortáveis O ataque Recebe mais bola Os laterais Atacam mais Na boa E repito O Atlético Não pode deixar O que vem sendo Feito de bom No campeonato Paranaense O Atlético Ele precisa Continuar Desenvolvendo Tudo que vem sendo Feito da melhor Maneira possível Nas principais Competições Porque aí A gente vai entender Que o campeonato Paranaense Ele fez sentido A gente conseguiu Desenvolver Melhorar Um Atlético E essa questão Do poder de fogo Eu acho Fundamental Eu acho Que por si só Por uma preparação Mal feita Na temporada passada Por uma preparação Bem feita Essa temporada Por uma tranquilidade Maior na hora De atacar Por jogadores Que conseguem Permanecer Mais com a bola Em prol do Atlético É um Atlético Que entra no campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil Na Libertadores Sabendo atacar melhor Esse poder de fogo Parecia difícil De encontrar no Atlético Parecia difícil Tirar soluções Desse Atlético Repito Era um Atlético Que jogava no erro Do adversário Era um Atlético Que precisava reagir Para atacar Hoje a coisa mudou Hoje o Atlético Ele sabe atacar Hoje o Atlético Ataca bem Hoje o Atlético Vê seus jogadores De maneira confortável Atacando O Atlético Se sente confortável Proporcionando Um jogo Ofensivo Eu acho Que isso tem muito Mérito da comissão técnica Que entendeu Que essa é a identidade Do clube Que entendeu Que essa é a identidade Que o jogador Acaba sendo potencializado E o elenco Do Atlético Teve vários nomes Potencializados E entendeu também Que é o jogo Que a torcida quer ver O torcedor do Atlético É o cliente E ele quer ver O jogo ofensivo Então assim Muito legal Constatar isso O Atlético Encontrou poder de fogo Onde não se imaginava Que tinha Dá para falar Isso tranquilamente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL